Olá pessoal, sou o Messias Silva do Scrap Art Story. Nesse vídeo eu estou mostrando aqui um speed art de um arquivo em low poly. Tem poucos vídeos no canal sobre arquivo low poly. E aqui é mais um vídeo mostrando aqui os passos que eu fiz para a criação desse arquivo em 3D. Eu estou usando aqui o Cinema 4D, que é esse programa que eu uso para fazer os arquivos em 3D. Eu estou estudando aqui o Blender também, que eu estou achando bastante interessante. Mas como sou mais familiarizado com o Cinema 4D, esse arquivo aqui eu estou fazendo ele pelo Cinema 4D. Eu usei aqui um cilindro para criar, uma forma básica. E depois eu vou moldando aqui o jarro para depois o cacto. Eu estou criando um jarro com cacto em low poly, que é para o tema de festa junina, que está chegando agora. Minha ideia é que eu estou criando um universo com alguns personagens que eu estou criando. Eu fiz a minha primeira personagem, que é uma cangaceira. No final do vídeo eu vou estar mostrando aqui a imagem. E vou criar também caixas milk, as caixas básicas para festa, topo de bolo, no tema de festa junina, centralizado nessa personagem que eu criei. A ideia é criar não só arquivos para decoração de festa, mas também como arquivos de decoração de interiores. Que os arquivos em low poly estão sendo bem vistos também para decoração de interiores. Fica bacana você colocar um jarro com um cacto em papel, em uma prateleira ou em uma mesa. Então, esse primeiro arquivo aqui, esse primeiro jarro, é um cacto. Eu fiz dois já, depois eu vou mostrar a imagem dos dois. Esse daqui, esse primeiro eu fiz. Não coloquei aqui ainda as medidas, eu vou testar aqui algumas medidas primeiro, para depois fazer um folder desse arquivo, que é abrir ele para o 2D e para colocar na máquina de corte. O arquivo vai estar disponível no meu site, scrapartstory.com.br, e também na minha loja, no Hello7, no Etsy e nas outras demais lojas online que eu tenho. Então, esse é o primeiro arquivo, estou pensando em alguns outros modelos para festa junina. E se você tiver alguma sugestão de arquivos para festa junina, em low poly, pode colocar aqui nos comentários, sua sugestão, que aí eu posso ver se eu consigo fazer esse arquivo sugerido. E para o arquivo que eu fizer, que for sugerido, se você sugerir e eu criar esse arquivo, eu vou disponibilizar ele para quem sugeriu, gratuito. Esses arquivos também serão colocados aí nas lojas, nas lojas online. Quem quiser adquirir, é só clicar no link aqui na descrição. Então, eu estou começando a gravar aqui as primeiras aulas do novo curso que eu estou criando, de Cinema 4D para arquivos low poly. Então, se você deseja saber mais sobre arquivos low poly, ou se interessar pelo curso, vou deixar o link aqui na descrição para o link do nosso Telegram sobre arquivos low poly. E lá eu vou estar postando mais sobre essas novidades sobre low poly, tanto para arquivos de festas, como também arquivos de decoração. Nesse curso, eu vou estar mostrando a interface do Cinema 4D, abordar algumas ferramentas que a gente utiliza. Não vou abordar todas as ferramentas do Cinema 4D, porque a maioria delas a gente não vai usar para esse tipo de trabalho, que é para arquivos de low poly. Então, nesse curso, eu vou estar mostrando aí, desde o início, do planejamento de um arquivo, como você vai planejar o seu arquivo, por um esboço ou por imagens, as ferramentas do Cinema 4D, a modelagem e a exportação do arquivo 3D. E o curso também, vou abordar o outro software que a gente usa para a exportação do objeto 3D, para transformar ele em um arquivo 2D de corte, onde você vai poder exportar o arquivo em SVG ou PDF e DXF, onde você pode importar esse arquivo para as maiorias dos softwares de recorte, como a Silhouette, Scancute, Foison e corte a laser. E também você pode exportar em PDF para o corte manual. Bom, esse vídeo fica por aqui. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, desse speedart. novamente, aqueles que se interessarem pelo curso, vou deixar aqui na descrição o link. Deixe sua sugestão aí nos comentários. E aqui está a imagem do arquivo Ilopoli pronto. Tem aqui os dois arquivos que eu criei. E tem aqui também a imagem da personagem da cangaceira que eu criei para esse universo. É o primeiro personagem, pretendo fazer outros personagens e também colocar ela em outras posições para outros tipos de arquivo. Bom, se gostou do vídeo, dá aquele like que ajuda. Compartilhe para pessoas que você acha que tem interesse por esse tipo de conteúdo. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve. E é isso. Até a próxima. Tchau.